O que é diferente, é sempre, seja lá como for, você que me abriu em frente A morte tá chegando perto de uma certa onda, mas se entende Não sei chorar, esquece, não pensar pra que Pega a senha, acabou pra você, então eu vou te dizer A morte tá chegando perto de uma certa onda, mas se entende Não sei chorar, esquece, não pensar pra que Pega a senha, acabou pra você, então eu vou te dizer Abro a senha, acabou pra que A morte tá chegando perto de uma nova 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 coisa A verdade, a verdade, a verdade é A verdade é Bate que Testa na parte do grupo